Fala, galera! Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feliz jogo aqui na área. Bom, vou fazer a minha entrada aqui, e aí eu já, só pra vocês verem, e aí a gente já vai trocando uma ideia. E aproveitando, se você curte esse tipo de conteúdo, se você curte futebol virtual, apostas, cara, dá uma moral aqui no canal, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha, beleza? Bom, essa entrada que eu fiz, vamos por partes, né? É a Sul-Americana 13. Todo o resultado que eu vou mostrar pra vocês está baseado nisso daqui, que é o meu robô, que manda sinal 24 horas por dia, 6 dias por semana, ele é gratuito, então é só você clicar no link e entrar. Então ele acabou de mandar aqui Sul-Americana 13, que é esse jogo aqui. Então enquanto a gente espera o jogo começar, vocês já estão vendo a minha banca aqui, eu vou mostrar pra vocês quanto que eu fiz nas últimas 24 horas. Ganho de perdas, últimas 24 horas. 90 reais com a banca de 100, ó, se você fizer a conta, é que eu tô com a entrada pendente, né, acabei de fazer, então é mais ou menos isso. Então vou praticamente dobrar a minha banca hoje, é óbvio que não é assim todos os dias. Se fosse, se fosse dobrando a banca todos os dias, em 10 dias, eu sei lá, eu estaria com 1 milhão, talvez, alguma coisa assim. Talvez em 20 dias. Então não é assim, não é fácil, mas cara, dá pra fazer uma bela renda extra. O meu grande diferencial, acho que vocês até repararam, mas nesse caso não, ó. Eu entrei. O robô, ele é muito forte no Over 2,5, ele acerta muito o Over 2,5. Dificilmente eu tomo 2x7 seguidos no Over 2,5. Então eu já coloco a moedinha no Over 2,5, claro, que é a principal função, e no Over 3,5, que é o que eu gosto bastante. Se vocês estiverem vendo uma fumacinha aqui, é um... É um negocinho que solta... Esqueci o nome, velho. Mas é que o tempo tá muito seco, esse negócio ajuda. Enfim, vamos lá assistir o jogo agora. Ó, 1x1 já, o nosso jogo. Acho que o Over 2,5 bate no primeiro tempo. Já bateu. Beleza, o Over 2,5 já deu ruim. Péu, Chipanóis. Já bateu o Over 3,5, o Over 2,5. Então, o nosso... Vamos ver aqui, ó. Nosso 1,50 virou 5, né? Arredondando. 5 ou quase 5. E aí vamos esperar o jogo acabar. A gente vai bater tudo. A gente vai sair 8 gols no jogo, será? Quase. Aí eu mostro pra vocês de novo o resultado. Então, é isso, galera. O jogo acabou. 4x2 pra nós. Maravilha. Esperar a Bet pagar aqui. Bom, Chitia. Beleza. Aí, ó. 195 de banca. Agora vamos aqui. Histórico. Não é aqui. É... Ganha de perdas. Últimas 24 horas. 94,5 é praticamente... Praticamente 100 reais. Fechou? Então, é isso. O grupo tá aqui na descrição. A oportunidade tá aqui. Aqui, se vocês repararem, essa estratégia que o robô manda, é a mesma que tá no grupo. Tipo assim, o robô manda uma estratégia aqui. Se você quiser ter acesso a ela, você vai pagar 99 reais uma vez na vida, que nem tá aqui no sinal. Tem aqui as informações, né? 99 reais, o meu Pix, o meu WhatsApp. E aqui também, aproveitando, tem essa casa de aposta que é a GreenBet.co, que ela é bem legal de operar. Eu gosto bastante dela. Ela paga um pouquinho mais que a Bet.3.5 no futebol real. Então, acho que pode ser uma boa também. Então, faz o seguinte. Entra no grupo, testa. Se você quiser ter acesso a essa estratégia, você vai pagar 99 reais uma vez na vida. Nesse caso aqui, são três vídeos, com três estratégias diferentes, mas que servem basicamente pro over 2.5. Porque o robô, como ele é gratuito, em alguns momentos ele para. Ele para, dá pau. Enfim, eu preciso fazer os meus corres aí pra pôr ele pra rodar. Se você não quiser depender de ninguém, investe uma vez na sua vida pra ter acesso ao conhecimento. Lembrando, claro, que você não vai fazer 100 reais todos os dias com uma banca de 100. Se você tiver uma banca maior, talvez consiga. Mas com uma banca de 100, infelizmente, a gente não vai conseguir. Estou sendo bem realista. Eu tenho muito tempo de ir lá de Bet.3.5, futebol virtual. Então, graças a Deus, eu consigo fazer alguns resultados melhores. Mas se você estiver começando, vai com calma, vai com calma. Não vai dobrando. O principal dica que eu posso deixar aqui no final do vídeo é não vá dobrando. Vá na tranquilidade. Beleza? É isso, rapaziada. Valeu. Aquele abraço. Tchau. Tchau.